A Secretaria de Estado para a Comunicação Social vai cooperar com a Polícia Científica da Investigação Criminal para combater a desinformação no Facebook. O Secretário de Estado para a Comunicação Social, Maurício Juvenal dos Reis da Cara, disse que vai cooperar com a Polícia Científica da Investigação Criminal, PSIC, para fazer uma intervenção às informações falsas no Facebook. Foi primeira semana de janeiro neste ano. As desinformações têm vindo a aumentar devido ao caso de esfaqueamento entre jovens. Pede por isso aos jovens para criarem paz e estabilidade no país. Entretanto, a equipa da Secretaria de Estado para a Comunicação Social vai controlar os mídias, bem como RTTL, Tatole, entre outros, para publicarem as notícias de forma credível, contribuindo para o combate das informações falsas. A maioria das desinformações é lançada pelas contas falsas do Facebook. Em 2022, a Secretaria de Estado para a Comunicação Social registrou mais de 140 contas falsas e originais. Verónica Barros e Miguel da Costa, na reportagem. E, em 2022, a Secretaria de Estado para a Comunicação Socialista e Excerada pelo Facebook. Obrigado.